Thais, bom, no discurso da Sabatino, André Mendonça ficou ali pisando em ovos para agradar todo mundo. O presidente, o STF, o Congresso e convenceu. Já no discurso da vitória, o tom mudou rapidinho e a religião gritou, falou mais alto de novo. A religião não vai mesmo interferir no STF? Eu duvido, Karen, e acho que você observou bem. No discurso dele, o primeiro discurso, dentro da CCJ, ele ressaltou o laicismo do Estado, defendeu o Estado laico, ele estava de olho com isso nos votos da esquerda. Quando ele falou também do casamento gay, que não está na Constituição, ao contrário do que ele falou, foi um truco retórico que ele usou, ele também estava de olho no voto da esquerda. Quando ele falou, por exemplo, da criminalização da política, não vamos criminalizar a política, ele estava de olho no voto dos parlamentares enrolados com a Lava Jato, que vão potencialmente passar pelas mãos dele. Ele estava lá dizendo, não vou prejudicar vocês, vou ser um garantista e tudo. Então, foi um discurso todo lá, muito cuidadosamente preparado para agradar a gregos e troianos. Mas, como você bem observou, chegou lá ele já de posse do título de ministro e daí ele deixou claro qual que é a prioridade dele. Para mim, ficou muito claro, a prioridade dele não é o presidente Bolsonaro, até porque o presidente Bolsonaro largou ele as traças e só foi agora aos 44 do segundo tempo, oferecer o tal jantar e gravar vídeo com ele e tudo mais. Mas, no tempo anterior, esses cinco meses que o André Mendonça ficou na chuva, quem trabalhou por ele foi a frente parlamentar evangélica. Foram os pastores do Congresso, foram os cantores gospel, foram aqueles que representam os interesses dos grandes grupos de comunicação evangélico. Esses, sim, fizeram lobby para o André Mendonça. Não o presidente Bolsonaro. E aí, nesse discurso de verdade, o discurso dele já como ministro, ele deixou bem claro, você vê, ele dedica uma frasezinha ao presidente, um pouco tímido, um pouco seca e depois até siloas aos evangélicos. Eu tenho para mim que ele vai ser o ministro, antes de tudo, representante dos evangélicos, ele que é pastor presbiteriano, ou seja, do protestantismo histórico. Então, eu tenho para mim que ele já deixou isso claro e é isso que ele vai seguir. E eu acho que pela velocidade com que ele mudou o discurso, ele também não vai se preocupar em dar muita atenção para o presidente Bolsonaro. Ele não vai ser um segundo Cássio Nunes Marques, que o presidente até hoje trata como se fosse o ministro dele. E o que nós podemos esperar da Lava Jato, Thaís, daqui da frente? Essa é outra grande interrogação, porque da mesma forma que ele assinou para todo mundo, ele disse que era um garantista, que ele era contra a criminalização da política, isso é um jargão para se você se colocar como anti-Lava Jatista. Todos os políticos enrolados na Lava Jato tinham esse medo de que ele chegaria no STF e seria, como eles dizem, o novo Fachin. O ministro Edson Fachin é o ministro mais identificado com a Lava Jato e os políticos temem, temiam e continuam temendo que o André Mendonça seja um novo Fachin, ou seja, um novo defensor da Lava Jato e que vai ser muito rigoroso com eles. Tem mais de duas dezenas de políticos, quase 30 políticos enrolados na Lava Jato e no STF, inclusive lideranças de peso, lideranças partidárias, peso pesado. Então, tem muitos interesses de políticos que estão agora diretamente ligados à presença do André Mendonça lá. Até porque, Karen, ele vai assumir no STF dividido e, se tudo correr conforme ele prevê, ele vai assumir também um lugar na temida segunda turma do STF, esse colegiado que concentra a maior parte das ações da Lava Jato que ainda restaram.